Divanir ficou viúva três vezes, nem por isso desistiu de ir atrás de um príncipe encantado. E há mais de um ano encontrou o seu Osvaldo, amor à primeira vista e muito companheirismo no dia a dia. Chamou eu pra dançar, aí nós ficou amigos cinco meses, cinco meses aí foi rolando as químicas. Aí nós tá junto até hoje. Tá feliz? Feliz. Sou feliz. Entre os três, a felicidade é ele. Sou feliz com ela, né? Aí ela disse, eu sou viúva de três, mas acontece que é assim. Não fica com medo disso não, seus Osvaldo? Não, eu não fico com medo disso que algum dia eu tenho que morrer mesmo, né? Ou mais cedo ou mais tarde, né? Maria Rezende e Edivaldo estão juntos há 19 anos. Ela já estava viúva há alguns anos e nem imaginava que ainda viveria uma história de amor. Eu tinha muito medo de aproximar, porque meu marido me batia muito. Aí eu tinha muito medo de aproximar das pessoas, mas eu tinha muito medo. Eu achava ela assim um pouco diferente e chamou atenção. Eu não vi ela dar moral pra ninguém. Uma hora eu vou conseguir uma moralzinha, não é possível, né? Aí o tempo passou mais ou menos uns seis, oito meses, aí ela começou a me dar moral. Eu falei, vai dar certo. Maria Rodrigues e o seu expedito já estão casados há quase 60 anos. Tudo começou lá no Piauí. E não foi fácil pra ele conquistar o coração da mulher durona. Mas o resultado foram 13 filhos, netos que já perderam as contas e muita união. Eu vi do fato, uma vez ele foi pro Piauí, aí eu já tava arrumando pra ir atrás. Aí a menina, mãe, espero que o pai venha. Daí a pouco ele chegou, do graça a Deus. Porque eu já ia atrás de você, sabia o que diabos você tá fazendo. Não vive sem ele? Acho que não. E eu peço saúde pra ele, pra nós todos. Eu acho que se ele morrer primeiro, eu morro também, né? Os três casais frequentam a Associação dos Idosos em Goiânia, onde trocam experiências, fazem atividades e, sobretudo, se divertem dançando. Os médicos recomendam atividade física, exercícios, dança, tudo isso faz muito bem pra saúde. E no caso dessa turma aqui, esse forrozinho que eles tanto gostam, acabou fazendo bem também pro coração. Foi assim, dançando, que eles começaram uma bonita história de amor. Dançando, eles se sentem mais jovens, mais atraentes e com mais ânimo para as outras atividades do cotidiano. E dançando também atraíram os olhares que hoje se transformaram em carinho, cumplicidade e amor. Eu amo muito ele, sabe? Nossa, não tem nem tanto. Que eu devo falar de estar feliz. Nem dou conta de falar. Tá emocionada? Não dá nada.